Você só vive me enrolando Parece que não quer fazer parte dos meus planos Eu te prometo dar carinho e amor não deixar A nossa relação esfriar Será porque você faz isso comigo? Será que você não percebe que eu quero viver só contigo? Outra pessoa não me importa porque eu só quero você Me apaixonei pelo seu jeito de ser Quer ser minha namorada? Viver só comigo Vem embora pra minha casa Aqui vai ser o seu novo abrigo Quer ser minha namorada? Viver só comigo Viver só comigo Vem embora pra minha casa Aqui vai ser o seu novo abrigo Isso é no implemento Chama na pressão Outra pessoa não me importa Porque eu só quero você Me apaixonei pelo seu jeito de ser Me apaixonei pelo seu jeito de ser O seu novo abrigo Quer ser minha namorada? Viver só comigo 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 Vem embora pra minha casa Aqui vai ser o seu novo abrigo Viver só comigo